Saída de treinador ganha força no Atlético Mineiro. Para se manter atualizado sobre as novidades do Atlético Mineiro, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe sua curtida. Dessa forma, você estará sempre bem informado sobre o dia-a-dia do galo mineiro e não perderá nenhum detalhe relevante. A saída do técnico argentino Eduardo Koudet do Atlético Mineiro vem ganhando força nos bastidores do clube. Após alguns atritos e críticas mais recentes por parte do treinador, a diretoria alvinegra está considerando a possibilidade de uma mudança no comando técnico da equipe. Dentre os possíveis nomes cogitados para assumir o Atlético Mineiro, o de Dorival Júnior vem ganhando destaque. Com vasta experiência no futebol brasileiro, o treinador já passou por grandes clubes como Flamengo, Santos e São Paulo. Na minha opinião, o Koudet poderia continuar no galão para dar sequência à sua temporada que vem sendo boa até aqui. Busque-se Mante Conectado aqui no canal, inscreva-se para ser notificado de novos vídeos e deixe a sua curtida.